Jogão de futebol aqui, Marcelinho, os carionca Marcelinho, Eduardinho, Tata e Gui Gui meu irmão, que bola é essa do Marcelo, que bola é essa do Marcelinho Brasil, jogando muito velho Bora Gui Gui, bora Gui Gui, marcou o Marcelinho, que bola é essa, que bola é essa, que é isso, que é isso Brasil Que é isso É, garoto